E a Utilidade Pública volta agora falando sobre o direito do consumidor com o quadro Espaço Cidadão. Ok, Dânia. Hoje no Espaço Cidadão nós vamos trazer mais uma solução. Agora é a de Erika Brito. Erika Brito que tem um salão. Ela é depiladora e que seu telefone estava na placa do salão, mas que não funcionava. Fomos até o salão, recebemos o chamado dela e vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes disso, curta a nossa página do Face, facebook.com barra Espaço Cidadão SE. Vou repetir mais uma vez, facebook.com barra Espaço Cidadão SE. Lá você pode curtir nossa página, fazer sua reclamação, dar seu palpite, sua sugestão, fazer sua denúncia quando o seu direito for lesado. Também temos o whatsapp, 9901-3326. Faça o nosso chamamento. Chame o Espaço Cidadão. Se você não puder fazer sua ligação, diga onde você está, na sua rua, na sua praça onde você mora, na sua casa, no seu local de trabalho ou na empresa que lesou o seu direito, vai instalar o Espaço Cidadão para garantir o mais breve possível a sua solução. Vamos para a rua. O Espaço Cidadão está mostrando mais a resolução de um caso, de Erika Brito, que comprou um telefone Samsung e veio com defeito. Com esse defeito, ela foi várias vezes na autorizada, por diversos dias, perdendo assim um pouco da sua clientela. Mas o Espaço Cidadão foi até o seu salão e, graças a Deus, vamos mostrar a sua solução para você. Erika Brito, agora, está com um sorriso nos lábios, na boca, porque conseguiu resolver o seu problema? Eu tenho que agradecer ao Espaço Cidadão por ter selecionado o meu problema. Dia 30 a gente tem a audiência para resolver o caso. Erika Brito, que, por diversas vezes, foi na autorizada, comprou o telefone e ela tem um salão, que na porta do salão tem um telefone que atende os seus clientes. Porque na correria do dia a dia, então as pessoas marcam, as duas horas eu estarei fazendo a depelação, ao meio-dia, às oito horas da manhã. Então, horário marcado. E ela passou vários e vários dias sem poder estar marcando o horário com seus clientes. Então, Erika Brito, agora, esse problema foi resolvido. Graças a Deus, através do programa Cidadão, meu caso foi selecionado e a Samsung, dia 30, a gente tem a audiência para finalizar o caso. E seus clientes ficaram satisfeitos agora, porque podem marcar o horário? Com certeza. Através dos Play Stories, a gente está marcando. E o cartão, que era devido ao meu programa do meu celular. Então, ficou resolvido. O salão agora cheio, novamente, e os clientes satisfeitos. Graças a Deus. Só tenho que agradecer a vocês. Tá certo. É o Espaço Cidadão mostrando a solução do seu problema. Hoje é dia de comemorar mais um problema resolvido no Espaço Cidadão. É a gente cumprir na nossa função, a função de garantir o direito do consumidor, de garantir o direito do cidadão, o direito da dona de casa, da trabalhadora. Agora, o caso de Érica. Ela vivia praticamente das horas marcadas. Ou seja, ela é depiladora, ela tinha o salão dela e no salão tinha o telefone dela. Eu não sei se vocês se lembram, mas a primeira vez que eu fui no salão dela, estava vazio porque o telefone dela não estava funcionando. Então, ela nos ligou, nós ligamos para a empresa e começou a negociação, o Espaço Cidadão ligando, ela indo para o PROCON, a gente tentando intermediar a solução e graças a Deus, e graças a essa equipe maravilhosa aqui da Fundação APAREP, conseguimos resolver. Quando ela agradece ao Espaço Cidadão, ela está agradecendo a Dânia Matos, ela está agradecendo a Jorge, ela está agradecendo a Milton, ela está agradecendo a Paulo, está agradecendo a Gerivaldo, ela está agradecendo a essa equipe que faz a Fundação APAREP. Somos todos nós, desde o motorista, desde o diretor-presidente Messias Cavalho, é essa equipe que está unida para resolver o seu problema, cidadão. O problema que você nos procura confiando na solução. E demos a solução, graças a Deus, demos a solução ao problema de Érica. Agora, ela já recebeu o telefone dela, já está recebendo as ligações, você viu a felicidade dela, dizendo que agora o consultório dela de depilação já está enchendo, retomando os clientes novamente, os clientes voltando. Então, a gente cumpriu a nossa função e a empresa também aqui. Eu quero parabenizar a empresa que atendeu o pedido do PROCON, que atendeu o pedido do Espaço Cidadão, nos ligou dando uma satisfação. Então, parabéns, Érica, pelo seu problema resolvido. E parabéns a toda essa equipe maravilhosa aqui da Fundação APAREP, que fez com que a gente encontrasse a solução o mais breve possível, o mais rápido possível. Isso está certo, não está, Milton? Está certo. É assim que tem que prestar o serviço. É você fazer o seu serviço em empresa e seu cliente sair satisfeito. Veja a relação de consumo. O grande, que é a empresa, e o hipossuficiente, o menor, que é o cidadão comum. Que sou eu, que é a Milton, que é você que está em casa, que é você que faz a nossa, que faz sua denúncia. Nós somos hipossuficientes. Então, nós somos, nessa relação de consumo, que mais precisa ser visto, ser respeitado. Porque a gente vai até a loja com confiança, a gente sai de casa, vai até a loja para comprar, para realizar um sonho. Mas, olha, olha, é com o suor do trabalho. Aí chega em casa, o que era para ser uma alegria, se tornou uma tristeza. Mas, graças a Deus, resolvemos. Você vê ela com um sorriso no rosto, alegre. Inclusive, ela chamou o Espaço Cidadão, que fazia questão de divulgar a solução do problema dela, de agradecer a toda essa equipe da Fundação Aperipê. Porque quando ela agradece, eu vou repetir mais uma vez, o Espaço Cidadão, ela agradece a todos nós. A todos nós. Os que estão na Câmara e os que estão por detrás da Câmara, fazendo o programa acontecer e fazendo o Espaço Cidadão ser sua casa. Porque nós estamos de olho. Empresa que vacilar, que não respeitar o cidadão, a empresa que não corresponder com as suas obrigações, obrigações, ela terá o Espaço Cidadão atrás. Terá o Espaço Cidadão na sua cola para resolver o problema do cidadão, para resolver o problema do consumidor, do trabalhador, da trabalhadora. Então, mais um caso solucionado, mais um caso resolvido, mais um caso que a gente mostra que quando você faz a denúncia, que quando você procura o Espaço Cidadão, seu problema é resolvido. A Câmara e o Espaço Cidadão na sua cola para resolver o problema do cidadão, que quando você procura o Espaço Cidadão na sua cola para resolver o problema do cidadão, que quando você procura o Espaço Cidadão na sua cola para resolver o problema do cidadão,